Muito bem, a gente já está de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. São 12 horas e 8 minutos. Acerte seu relógio com a gente neste momento. Nós vamos trazer informações sobre um incêndio que tirou a vida de uma criança de cerca de 2 anos na Alvorada, zona centro-oeste da capital. Quem traz os detalhes na tela é o repórter Juscelio Paiva. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança, identificada como Daniel Chimendes de Oliveira, de apenas um ano e um mês, dormia sozinha dentro da kitnet quando iniciou as chamas. A mãe, um adolescente de 17 anos, havia ido ao SPA aqui do Alvorada tentar conseguir uma consulta para a criança que estava doente. Nós chegamos, já não havia mais chamas, eles já tinham feito a extinção. Nos deparamos com o quarto bastante queimado, já, e a criança estava deitada na cama, já em óbito. Agora não havia ninguém dentro do quarto, além da criança? Não havia ninguém dentro do quarto durante a criança, realmente. Foi passado isso pelos moradores. A mãe chegou depois que nós estávamos aqui, já no local. Eles já tinham feito a extinção e estavam só aguardando, já. Foi tudo rápido, não tinha como salvar ele, ele estava torradinho, o bichinho. Não estava nela ainda, estava queimando, totalmente carborizado ele. Houve uma queda de energia e ela retornou no local, tinha um ventilador sobre um estufado. Então, provavelmente, por causa dessa queda de energia, houve um curto-circuito, onde incendiou o móvel, o estufado, e aí passou para o restante. O quarto ficou bastante queimado, o colchão queimou completamente, o forro de PVC queimou, e os outros quartos, a cozinha, o outro quarto e o banheiro, o forro derreteu. Então, a radiação foi muito grande. Os peritos do Instituto de Criminalística e policiais civis do 10º Distrito Integrado de Polícia estiveram no local e iniciaram as investigações. Caso fique confirmado que a mãe deixou a criança sozinha em casa, ela responderá criminalmente. A gente vai analisar as circunstâncias, por que a criança estava só, por que a mãe teve que sair da residência. Isso tudo vai ser apurado pela Delegação de Proteção à Criança e Adolescente. Ainda é muito cedo para a gente dar uma posição. Mas, em tese, existe o crime de abandono de incapaz previsto no Código Penal. Os familiares da criança morta não quiseram falar sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Juscelio Paiva trazendo para a gente essa informação lamentável, a morte de um bebê. Um bebê de um ano e um mês, como nos atualizou o Juscelio nas informações, que, infelizmente, foi queimado, foi carbonizado, enquanto estava em casa sozinho, sozinho. A mãe, segundo as primeiras informações, teria ido marcar uma consulta de uma unidade básica de saúde para o bebê que estava gripado. O que, para a gente, é até estranho, porque a gente verificou ali em uma das imagens o bombeiro folheando o cartão de saúde da criança, que eu imagino ser necessário na hora de marcar uma consulta. Muito bem. Quem vai apurar todas essas circunstâncias é a polícia, como a gente já observou, dentro de uma linha de investigação que conta com um trabalho sério da perícia, que esteve no local. Por enquanto, está aí, olha, o cartão de saúde ali da criança, aquela caderneta de saúde de vacinação da criança que estava em casa. A mãe não levou para a unidade de saúde, a gente não entende porquê. É estranho tudo isso, é estranho também as circunstâncias do incêndio, uma queda de energia, o ventilador. Agora, puxa vida, uma criança sozinha, por tanto tempo... Você vê, Marcia Lasmar, que tempo suficiente para que o incêndio destruísse praticamente a casa toda, né? Essa notícia chega para a gente na redação, chegou para a gente na redação logo cedo, e a gente aqui se questiona muito, sabe? A gente conhece aquele velho ditado que diz que criança cega. Às vezes a criança está aqui andando no estúdio, vamos dar um exemplo, e brinca com alguma coisa perigosa. Então uma criança, ainda mais uma criança de um ano e um mês, que já anda, né, que já circula ali pela casa, já mexe nas coisinhas e tudo. E aí a gente vê uma situação como essa, a gente se compadece profundamente com a dor da mãe, se compadece profundamente com a dor de todos os familiares, mas se questiona como é que se deixa uma criança de um ano e um mês sozinha em casa, à mercê de todos os perigos que tem uma residência, inclusive do ventilador. Ela podia ter levantado e ter colocado o dedinho no ventilador ligado, se essa fatalidade não tivesse acontecido. Então isso tudo aí a gente traz com muito pesar, com muita tristeza, e questiona a polícia sim. A gente viu aí o delegado já dizendo de antemão que em tese cabe o crime de abandono de incapaz, por ter deixado a criança, e a gente tem que saber se ela de repente não deixou com alguém, e esse alguém não saiu de casa. A gente tem que levar essa possibilidade, levantar essa possibilidade, mas isso são as investigações que vão trazer essas respostas pra gente. Mas a gente lamenta imensamente, Amaral, porque uma criança de um aninho e um mês, um bebezinho, praticamente a idade do meu sobrinho, né, filho do meu irmão, que a gente aqui sempre lembra na hora, se preocupa, pensa nos cuidados que se tem que ter com a criança dessa idade, e lamenta profundamente, sinceramente, porque é um inocente, não tinha culpa, e jamais, jamais, tinha que estar sozinho em qualquer lugar. Mesmo com as pessoas dentro de casa, a gente não deixa uma criança sozinha num ambiente, num compartimento, num cômodo, imagina sozinho, de todo, dentro de uma casa, Amaral. De fato, muito triste esse episódio, que, claro, pega boa parte da família de surpresa, houve muita comoção dos familiares, na tentativa de salvar, mas não havia muito o que fazer, o fogo destruiu praticamente tudo e destruiu também o colchão, onde a criança foi encontrada já carbonizada. Que tristeza, viu? Uma informação que a gente traz aqui no programa agora, com muito pesar, a gente também se solidariza com os familiares que perderam esse bebê, um bebê lindo, né, que estava com gripe, e até agora a informação que se tem é que a mãe, uma adolescente também de 17 anos, estaria em um posto de saúde tentando marcar uma consulta, coisa que a polícia deve explicar no andamento do processo e do inquérito. Nós vamos em frente com o programa da comunidade, tem um incêndio também que preocupa o corpo de bombeiros e autoridades de presidente Figueiredo, na área do Jauaperi, um rio que fica ali quase na divisa do Amazonas com Roraima, um incêndio de grandes proporções que já destruiu uma grande área de floresta e que pressou, inclusive, do apoio de bombeiros aqui do estado do Amazonas, que foram enviados para o local na tentativa de controlar as chamas. O que é, diretor? De quem? Tem um VTzinho do Jackson Salva a Terra, é. Ah, muito bem, muito bem. Esse aqui é outro incêndio, Amaral. Ah, muito bem, Marcelo. Pois é, esse incêndio é porque o diretor está falando do Jackson aqui, eu não entendi, diretor. A gente vai falar sobre isso melhor aqui na reportagem completa na tela do Agora. De longe era possível avistar a fumaça. Os veículos que passavam no local do incêndio na tarde desta terça-feira precisavam de muita atenção. A fumaça tomava conta do trecho da BR-174. Estamos no quilômetro 164 da BR-174. Aqui na comunidade de Serra do Sol, os moradores estão impedidos de sair da comunidade devido ao fio que está atrapalhando o tráfego de pedestres e também de veículos. O calor é tanto que nem o poste aguentou, fazendo com que toda a BR-174, a partir deste trecho, até o Abonari, que fica no quilômetro 200, ficasse sem energia. Aqui o fogo queimava a vegetação seca. Neste buritizeiro, as chamas chegavam até as últimas palhas. Perigo para quem trafegava no momento do incêndio. Devido o poste ter caído, várias comunidades rurais ficaram sem energia por mais de quatro horas até a substituição do poste atingido pelas chamas. Essa é uma área complicada e que, nesse período, por conta da pouca chuva, realmente existe o risco de muitos incêndios. Desde o Presidente Figueiredo, passando pelo rio Alalau até o Jauaperi, uma área realmente difícil e que a gente mostra a dificuldade também de acesso. É fácil controlar o incêndio quando ele está aqui na margem da rodovia. O problema é quando o fogo entra, floresta adentro, como a gente observa aí, e causa um estrago em uma área que está cercada por reservas ambientais e terras indígenas. Márcia Lasmar. E, Amaral, não é só esse o caso que a gente traz para você que está aí do outro lado, não, viu? A gente também tem um outro caso. Desde sexta-feira, veja você, um outro incêndio foi denunciado na sexta-feira e o Corpo de Bombeiros ainda tenta controlar e, dessa vez, foi na divisa do Amazonas com Roraima, às margens do rio Jauaperi. O Corpo de Bombeiros foi enviado, muitos homens daqui de Manaus, lá para a região, para poder começar esse trabalho hoje à tarde, porque o incêndio está demais. Desde a sexta-feira, essa é a denúncia que a gente tem aqui na página do Corpo de Bombeiros, que foi divulgada em uma rede social. Os ribeirinhos chegaram a tentar apagar o incêndio, mas as chamas ainda estão queimando, ainda estão altas e não tem informações sobre feridos. A gente espera que não existam feridos. Essa que é a nossa intenção. Mas aí a gente vê a floresta completamente queimada, né, Maral? Exatamente, Márcia. 12 horas e 17 minutos. Nós vamos ao Monte Sinai falar com o repórter Fred Rocha, que traz destaques para a gente de comunidade. A denúncia da população na tela do Agora. Vamos, então, falar com o Fred. Olá, Fred. Boa tarde. Muito bom dia, Maral Augusto. Bom dia a você que acompanha o programa agora. Hoje nós falamos ao vivo direto do Vale do Sinai, na Zona Norte aqui da capital, para mostrarmos mais uma vez a denúncia da comunidade, das pessoas que vivem à margem dos igarapés e que sofrem bastante. Olha só, Maral Augusto. Eu estou aqui com a dona Eriva Neide, que é do Rio Grande do Norte, já mora aqui em Manaus há muito tempo. E, assim como as pessoas que vêm dos outros lugares, o jeito quando chega aqui na cidade é encontrar, né, algum terreno que esteja ali desapropriado, enfim. Ela encontrou esse lugar. Mora há 20 anos aqui. E a senhora, inclusive, teve que fazer aqui essas obras, né, para levantar o muro. Você observa aqui que ainda não foi nem embuçado esse local, porque a água entrava na sua casa. Verdade, a água entra na minha... Na época do inverno, entra água dentro de casa. Então, para evitar essa alagação, nós fizemos esse muro aqui, que ainda não foi concluído, para evitar o alagamento. Mas não teve jeito. Alaga do mesmo jeito. Como vocês vejam aí, ó, um monte de lixo, que isso é contribuição dos moradores também, né. E eles dizem que aqui aí não vão ajeitar. Simplesmente quer dizer que a gente, que paga nosso imposto, né, porque nós pagamos imposto, fica nessa situação. E eu não acho justo a gente ficar nessas condições, né. Eu tenho o meu pai, ó... A gente pode entrar aqui, ó? Pode entrar. Eu tenho o meu pai, que é um senhor cadeirante. Se esse homem chegar a ter um, a adoecer alguma coisa, não tem como conduzir. Porque é dificultoso sair com ele aqui de casa. Quando alagava, como é que a senhora fazia com o seu pai? Quando alagava, eu botava ali dentro do quadro, aí em cima de uma cama, pra poder a água não subir, porque a última vez subiu até aquecendo as pernas dele, ó. Pra poder não... Ok, nós começamos com a história da Erivanete, só pra você entender, porque é o seguinte, os moradores aqui do Vale do Sinai, eles estão reivindicando que a prefeitura veio a este local pra fazer tanto o trabalho de limpeza aqui do Igarapé, quanto também a colocação de uns tubos. Na verdade, a prefeitura até iniciou o trabalho, mas não terminou. E aí, os moradores estão reivindicando que a prefeitura volte aqui ao local. Pedi pro Anderson Tavares me acompanhar, porque agora nós vamos mostrar o outro lado do problema, né? Isso aqui, segundo os moradores, é o Igarapé, que vai sair lá no Passarinho, na zona norte também, aqui da cidade, ali pelo Nova Cidade, a gente consegue observar, né, o Igarapé do Passarinho passando. E olha só, os tubos que eu me referia, eles estão aqui, ó, no meio da rua, né, estão soltos aqui, desde que a prefeitura veio no local. Não terminou esse trabalho. Segundo os moradores da área, há um ano isso aconteceu, e agora eu vou conversar aqui com os moradores que estão pedindo para que o trabalho seja concluído. É isso mesmo, seu Paulo, vocês querem que a prefeitura termine o trabalho que iniciou, mas não terminou? Positivo, né, eles vieram aqui, deixaram essa tubulação aqui, já está mais de ano, né, agora o caminhão veio aqui para remover o material que eles já trouxeram, né, e a gente não estamos de acordo, né, com essa situação. E queremos que as autoridades providenciem por fazer esse Igarapé, né, a tubulação, porque é a época do inverno, alaga essas casas aqui todinhas. Eles só vêm aqui e prometem, e nunca que fazem, né, e estamos esperando, todo tempo essas pelas, essas pelas e nunca fazem, né. Já aconteceu até de cair criança aqui, para ter ideia, tá? A casa aqui do rapaz aqui, essa aqui do seu João. Ou seja, situação bastante complicada mesmo. Só para a gente em casa tentar entender mais ou menos o que foi que aconteceu aqui, que segundo os moradores, eles até perguntaram na época dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura que estava aqui no local, é porque eles vieram fazer esse trabalho, né, colocação desses tubos, para que a água escorresse com mais fluidez. Tanto que nós estamos no Vale do Sinai, lá em cima passa a Noel Núteos, uma das principais avenidas da Cidade Nova. E segundo os moradores, eles fizeram obras lá de galerias, para que a água também escorresse de uma forma mais fácil. E é a mesma água que vem aqui. Então, se o trabalho não foi finalizado, onde começou lá em cima e não finalizou aqui, é fato que, né, as casas que estão aqui embaixo terão problema na medida em que aqui a água, ela fica, ela fica aqui nessa parte, acaba não passando, e aí as casas ficam inundadas. Portanto, os moradores estão pedindo, Amaral Augusto, para que a Seminf volte aqui no local, ou que pelo menos dê, né, uma resposta para este trabalho que, segundo os moradores, tem mais de um ano que foi iniciado, mas não foi concluído. Amaral Augusto, direto da comunidade no Vale do Sinai, na Zona Norte, eu volto com você ao estúdio do Agora. Muito bem. Obrigado, Fred, pelas informações. consegui entender aqui que, pelo visto, a rua que dá acesso a essa comunidade está servindo como uma barragem natural, e é por isso que precisa ser concluído o trabalho de instalação dessas manilhas, que vão permitir que a água possa passar de um lado para o outro, evitando com isso o alagamento e prejuízo desses moradores. A gente está aguardando aqui a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Marcia Lasmar está com você. Foi feito uma drenagem no ano passado e essas manilhas que estão aí já são para uma outra drenagem da Rua 23 e a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que esse serviço vai começar ainda esse mês aí para poder ser realizada essa drenagem e acabar com esse bloqueio e esse acúmulo de água que está acontecendo ali na Rua 26. Amaral. Já que a Prefeitura já respondeu, é interessante porque a gente aproveita para tirar a dúvida aqui, né? Eu queria esse tempinho para tirar a dúvida aqui, diretor, dos telespectadores lá do Monte Sinai, que essas manilhas que estão ali em cima e que a gente mostrou na participação ao vivo do Fred, elas já são para o trabalho de escoamento da água em outra rua, para a canalização do Igarapé em outra rua. E depois de concluído esse serviço, que é esse que a comunidade está cobrando, aí sim deve ser resolvido de uma vez por todas o problema do alagamento, que é muito sério. Marcia Lasmar está chegando com uma dica especial para você que nos acompanha. Aí do outro lado, 12h24. Obrigado pela audiência. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 Adivicon Pharma. O ômega 3 Adivicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso não, viu? O ômega 3 Adivicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado na compra de um pote como este aqui. Você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 Adivicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 Adivicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o Adivicon Pharma. Ômega 3 Adivicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL